E aí galera, beleza? Sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo do trailer oficial do novo passe de batalha da Season 5. Rapaziada, o passe de batalha termina em 4 dias aí, daqui 4 dias vai chegar um novo passe de batalha, eu já divulguei os itens e as skins que vai ver nele e agora saiu o trailer oficial, mano. Vou soltar aqui na telinha aqui pra vocês assistirem, dá um grau rapaziada, vai ser do caos do WG Gamer, de baixas da profundezas ou águas profundas. Vamos esperar pra ver como que vai ser o nome certinho. Na tradução não sei uma coisa, mas na hora que chega mesmo o português aí que o Actuizen coloca é diferente. Mano, essas skins aí do caos do WG tá linda, mano, olha isso. E essas aqui são as recompensas, né, eu já divulguei esse vídeo anteriormente no canal, quem não viu, bota os vídeos aí e assiste se puder, hein. Olha essas skins, mano. Eita. Olha isso, mano. Cara, todas as skins são muito top. Eu tinha gostado bastante dessa daqui, ó. Essa daqui tá linda também. Essas duas daqui tá bem top, mano. São as skins femininas, vixi, show de bola, rapaziada. Vou soltar o trailer novamente aqui, mano. PP19 Beeson, de polvo. Brabíssimo. Fora de sério essa nova temporada, hein, rapaziada. Nossa, o trailer tá lindo, mano. Show de bola, rapaziada. Bom, rapaziada, é isso daí. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí